O que nós queremos fazer neste vídeo é treinar a subtração de dois números escritos na notação científica. Então, vamos supor que nós temos 4,1 vezes 10 elevado a menos 2. E depois queremos subtrair outro número, que é 2,6 vezes 10 elevado a menos 3. Queremos saber quanto é que isto dá. Temos aqui dois números na notação científica e queremos saber como subtraí-los. E, como sempre, encorajo-vos a pararem o vídeo neste ponto e a tentarem resolver sozinhos, para ver se depois conseguimos resolver juntos da mesma forma. Então, a forma mais simples de fazer isto é pegar num destes números e modificar aqui a potência do 10, de forma a ter dois números escritos como sendo qualquer coisa vezes 10 elevado ao mesmo expoente. Então, vamos pegar aqui neste 4,1 vezes 10 elevado a menos 2 e vamos tentar escrever isto como qualquer coisa vezes 10 elevado a menos 3. Então, nós temos 4,1 vezes 10 elevado a menos 2. E como é que nós passamos de 10 elevado a menos 2 para 10 elevado a menos 3? Temos de dividir por 10. Então, podemos dizer que isto é igual a 4,1 vezes 10 elevado a menos 2 a dividir por 10. Mas, atenção! De facto, 10 elevado a menos 2 a dividir por 10 dá 10 elevado a menos 3. Mas nós modificámos o número. Aqui, temos um certo número e aqui temos esse número a dividir por 10. Então, temos de multiplicar por 10 para anular, de certa forma, o efeito aqui da divisão por 10. Na prática, isto é a mesma coisa que fazer 10 sobre 10, que é 1, vezes 4,1 vezes 10 elevado a menos 2. E agora, pensar que 10 vezes 4,1, nós juntamos, de certa forma, nós juntamos aqui estes 2 e agora juntamos aqui estes 2. Isto, na prática, vai ficar 10 vezes 4,1, que é 41 e depois, vezes 10 elevado a menos 2 a dividir por 10, que é 10 elevado a menos 3. Então, 4,1 vezes 10 elevado a menos 2 é o mesmo que 41 vezes 10 elevado a menos 3. Isto faz sentido, porque 41 milésimas é a mesma coisa que 4,1 centésimas. Então, podemos reescrever aqui esta diferença como sendo 41 vezes 10 elevado a menos 3 menos 2,6 vezes 10 elevado a menos 3. E agora, reparem, temos aqui dois números, ambos multiplicados por 10 elevado a menos 3. Então, nós podemos pôr em evidência, isto vai ser igual a 41 menos 2,6. E este agora multiplicado por 10 elevado a menos 3. Pusamos aqui o 10 elevado a menos 3 em evidência. Este aqui e este aqui. Então, quanto é que isto vai dar? Isto aqui, 41 menos 2,6. Ora bem, 41 menos 2 dá 39, menos 0,6 dá 38,4. Então, nós vamos ficar com 38,4 vezes 10 elevado a menos 3. E a conta, de certa forma, já está feita. Mas isto agora não está na notação científica. Porque, para estar na notação científica, aqui teria de estar um número qualquer maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, para isso, nós temos de dividir isto aqui por 10. E também vamos multiplicar isto por 10. Então, vai ficar 38,4 a dividir por 10 e depois multiplicamos por 10 levantado a menos 3. E atenção, porque se dividimos aqui por 10, temos de agora voltar a multiplicar por 10. Para não alterar o valor aqui deste número que está aqui, porque reparem, ao multiplicar por 10 e dividir por 10, na prática, mantivemos o mesmo número. No fundo, o que estamos a fazer aqui é, de certa forma, o inverso do que fizemos aqui. Então, vamos ficar com 3,84 vezes 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 3 vezes 10 é o mesmo que 10 elevado a menos 3 mais 1, ou seja, menos 2. E ficamos aqui com este valor. Isto aqui é o valor que resulta da subtração destes dois números na notação científica. E apresentamos o resultado também na notação científica, como deve ser. Espero que tenham gostado deste exemplo.